Alçada, vamos lá embaixo da fraca! Esse é o grau de sede naquele dia, se inscreva no canal Luiz, o poderoso, checa Manda caramba, não tem nada seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Bem comprida, não tem mais, tá tudo baixo Um vestido bem sentado, não tem mais, tem mais, tem mais Ela só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Se o meu bem é cedo, já tá pintada Só que me suspirando, sonhando uma acordada Que tá levando a tua filha de voltada Não come nem que estuda, não dorme nem que nada Ela só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, do jovem surdinha Não tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Manda caramba, não tem nada seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Bem comprida, não tem mais, tá tudo baixo Um vestido bem sentado, não tem mais, tem mais, tem mais Ela só quer, só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Se o meu bem é cedo, já tá pintada Só que me suspirando, sonhando uma acordada Que tá levando a tua filha de voltada Não come nem que estuda, não dorme nem que nada Ela só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, do jovem surdinha Que o mole é bem, bem, vai de curta por menina Não tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Comentura da lindecina Ela só quer, só quer se namorar 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 Mas e se é o grave sé de sucesso com a mulherada?